E aí pessoal, beleza? Eu sou o Dual. E galera, vou trazer aqui hoje pra vocês mais um vídeo aqui, ó. The Need for Speed Payback. E eu tô aqui com um convidado que tá participando novamente aqui, ó. Que é o X-Play. Dá um salve aí, maninho. Salve, galera. Nós estamos juntos e eu vou perder a corrida. Não, não, não. Ganha no final. Meu Deus. Ah, ele também está no drama do Need for Speed. É mesmo, é? Então vamos continuar aqui, nosso capítulo 2. Ai, para. Volta, volta, volta. Rapaz, o freio desse jogo aqui é... Não tô ainda em cima do ponto. Ah, é o R1 aqui que inicia. Caraca, mano. Eu ganhei do cara. Não, tipo... Tava pouquinhos metros da linha de chegada. O cara tava na minha frente. Meu carro pegou um bucho turbo do caramba e conseguiu ganhar do cara, mano. Meu Deus. Tem o nome do cara que é azar. Postem. Eu passei do cara. Ah. É... Acho que foi uns 30 centímetros da linha de chegada. Nossa. Isso aí é que é sorte, hein, rapaz. Pois é, né? Eu acho um crime o jogo ter que fazer eu jogar com essa banheirinha aqui, velho. Qual é? O Nissan de novo? Não, continua com o mesmo carro. Ah, porcaria, mano. A primeira corrida com essa banheirinha aqui com o Nitro. É a minha banheira com o Nitro. É, pois é. Na vida real esse carro é muito rápido, entendeu? Ele é um carro rápido, mas aqui no jogo ele ficou bem... 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 É, porque ele não vai... Ah, você acha que... Que eles vão te dar... Um jogo novo. Um carro rápido. Um carro rápido. Duvido rápido. Tem que ser velho zoado mesmo. Tem que ser velho zoado e zoado mesmo. Não, eu vou perder. Não. A hora que eu tava ultrapassando o maluco. É óbvio que eu vou reiniciar. Ah, você foi lá da mãe. Ah, você foi lá da mãe. Vem aqui. Tem que vencer pra conversar. Beleza. Agora eu tô bolado. Agora eu tô nervoso. Tá atacado aqui já, hein. Ah, o Azar tá na frente de novo. Vem cá, Azar. Vou te mostrar com quantos pau se faz uma bilada. Vem cá, Azar, que o meu nome é sorte. Ó, mandou, hein. Ah, eu burro. Ah, pronto. Opa, é isso aí. Ah, é analógico pra baixo, né. Pra câmera de trás. Mano, fazer o drift com o R2, com o L2 é o melhor, velho. Na moral. O freio de mão é muito zoado, velho. É muito forte, cara. Sim, ele puxa muito rápido o carro, entendeu? Lógico que é mais da hora, entendeu? Sim, mano. Isso é muito rápido o carro. Mano, o Azar tá aqui do meu lado. O Azar me passou. Ah, no final, velho. E eu ganhei. Ganhou? No finalzinho, no final do final, velho. Igual eu, então. Foi. A minha sorte passou pra tu. É, rapaz. É, rapaz. Meu Deus. Talvez, talvez não. Opa, vamos ver aqui. Rapaz, vou te falar que o mapa é grande, hein. Mano do céu. Esse mapa é muito grande. Like. Então vamos pra próxima corrida. Vamos lá. Opa, já estamos chegando. Rapaz, eu quero saber. Eu vou continuar com esse carro? Quando é que eu vou trocar? Ah, eu vou te dar spoiler, né, pô. Seria sem graça. R1. Mas já está... Mas logo, logo tu troca. Ah, tomara, porque está osso, velho. Vem aqui, você terá a chance de correr para a chave. Mais uma corridinha. Agora minha banheira. Segunda. Vamos lá. Eu tenho isso. Vamos lá. Minha banheira. É o nome do meu carro. Rapaz, tem um carrinho velho. Tem uma caranga velha aqui também. Tchau. Eita. Rapaz. A máquina bateu num poste. O poste foi derrubado e arremessado. E com isso bateu em cima do teto do meu carro. Eu estava no meio da rua, velho. Tive nada a ver com essa situação. Putz, eu podia ter to cortado o caminho. Dei mole. Nunca nem vi. Nunca nem vi. Esse map, ó. Esse meme é uma figura, velho. O pior é que o match é serinho, né? O pior é que ele fala como se nada tivesse acontecido. Quer dizer, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Brasileiro é fogo, na moral. Isso que me impressionou nele, né? Pô. Nunca nem vi. Hum. Tá longe, tá um pouquinho longe. Ah, eu sou muito burro. Tá longe, tá longe. Você tem que ir. Por quê? Porque eu bati aqui. Agora a máquina me passou. Na última volta. Ah, Jamal. Vem cá, Jamal. Esse carro é horrível em arranque. Esse Jamal já foi mal. Ah, velho. Eu vou perder pro Jamal, cara. Que ódio de mim. Eu perdi pro Jamal. Na última volta que eu bati. Não. Eu não sou burro, cara. Que loucura. Tem que ganhar essa aqui pra poder correr pra chefe. Pode deixar. Pode... Deixar. Sai, Paul. Here we go. Aaron. Tchau. Rapaz, esse Nitro aqui podia ser melhor, hein? Uhum. Cortaço. Eu gosto de ganhar. Não. Deve ganhar. Deve aumentar. Deve ir até o finalzinho ali. Só que ele demora pra carregar muito. Olha, é muito demorado pra carregar. Esse é o problema. Só que o mais real que devia ser, era o Nitro não carregar, entendeu? Tipo, você usar Nitro e ponto, acabou. Você não pode mais usar Nitro. Aí tem que voltar a oficina pra recarregar. Ou... Ou recarregar nos postos de gasolina, né? Que tem espalhado pelo jogo. Seria na hora de fazer assim. Não um Nitro carregar pela sua velocidade. Aí, sei lá, né? Tem sempre um... É porque é aquilo. Tu vai agradar uns e não vai agradar outros. É... É isso aí. Ah, é, né? Passar no... No posto acontece igual no outro Nid, né? Conserta. Ah, agora eu não vou bater não, Fih. Isso aí. Olha o Drift. Rapaz. Filho da mãe. Tá, rapaz. Que... Nossa. Óbvio desse cara, mano. Acelera e pronto. É evento concluído. Você sabe o que que é mais ruim? Eu vou te falar. Quando o cara... Tá na frente, ele bate uma pedra e te leva junto. Você bate, você ferra. E se você fizer bem com nós, você pode ser parte disso. Mas o cara... Nossa, mano. Nossa, mano. Eu certeza não. O maluco tá ferrado comigo agora. Opa. Welcome to the house. O que será? Ah, ali é que eu escolho o meu carro? Acho que eu vou deixar isso para o próximo vídeo, hein? Deixa eu propor... É, é, hein? Interessante. Vai ser isso mesmo que eu vou fazer. Bem, pessoal. Se vocês... Não se esqueçam de avaliar. Se possível, comentar. Se é novo canal. Seja muito bem-vindo. Temos vídeos diários, beleza? E é isso aí, Xplay. Muito obrigado por ter participado, maninho. Você é sempre muito bem-vindo aqui. Então é isso aí, pessoal. Valeu. Falou. E fui! Fui!